Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a tope o modo magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão de filme mexicano. Tava mais louco que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alagoa Grande. Será? Será? Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De bater na porta do vizinho e desejar bom dia. De beijar o português da padaria. Olha que hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De bater na porta do vizinho e desejar bom dia. De beijar o português da padaria. Mãe, 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 mã